Boa, todos vocês conhecem o livro Sempre Foi Você, da Time. Boa, todos vocês. A vida passa uns 10 anos. Um dia ela vai numa galeria de arte que está tendo uma exposição. E quando um artista vem ali se apresentar, é ao meu. O coração deles bate muito forte. E eles veem aquela paixão, aquele amor todo voltar. Ela sai de lá correndo. Ela fala, não posso ficar aqui, porque eu sou casada, então eu estou fazendo aqui, eu não posso isso. Bom, ela não tira ele da cabeça, vai trabalhar no outro dia. Quando ela chega, ela é apresentada para nove equipes de voluntários da clínica de reabilitação que ela trabalha. E o Neil é um dos integrantes. Eles vão ter que trabalhar juntos, ficar juntos e segurar essa paixão ou não. Aí vocês vão ter que ler o livro para vocês descobrirem, tá? Aí a gente tem o Largo de Vingança. Esse livro é um livro nacional de suspense. E a pergunta que eu costumo fazer é, quem aqui nunca quis se vingar de alguém? Pois é, mas a gente tá rindo, gente, é verdade. Quem nunca quis se vingar, quem nunca quis, né, falar, nossa, eu vivo de mim e eu vou rir de você também. Bom, essa história da Ana, ela viveu um conto de fadas na adolescência. Até que um dia, seus pais brigam, seu pai sai correndo e morre. Ali, do nada. Seus pais sempre estavam tão bem. Ele morre e ela nunca descobre o que fez o pai dela ter aquele infarto e morrer bem ali na frente dela. Se a mãe dela se separa, o dela fica longe, acaba rejeitando ela. E ela vai viver sua vida quando ela tem a maioridade. Ela tá vivendo, normalmente, quando ela começa a namorar, ela descobre que o cara é traficante. Quando ela descobre, ela meio que coloca ele pra parede e ele dá uma surra nela. Aí mais um drama na vida da Ana. Mas até ela tá, né, firme, forte. Ela continua a vida dela, falando, quero mais, nossa, não tenho relacionamento, não tenho vida, não tenho amor. Até que ela conhece o Ricardo. Aí, tudo fica lindo. O Ricardo vem, realmente, fazer da vida dela um conto de fadas que ela vivia com seus pais. Aí ela descobre que ela tá grávida. Quando ela chega no apartamento dela pra contar pra ele, ele tá com outra na cama dela. Aí ela sai correndo e fala, não, ele não é nada disso que você tá pensando. Como, gente? Não é nada disso que você tá pensando. Ela sai correndo, ele vai atrás dela e ainda empurra ela na espada do prédio. E ela perde a memória. Pois é. Bom, a continuação do livro, vocês vão também ter que ler, pra saber o que vai acontecer. Mas o que eu digo é, ela tem uma arma de vingança. Aí a gente tem o grande papel, romance histórico. Esse livro vem aí mexer com todo mundo, eu diria assim, com grande parte das mulheres também. Porque essa história da Molly, ela vivia naquela época, né, que tem que casar com quem seus pais escolhem, ter que levar a vida que todo mundo quer que você viva. Só que a Molly não vai assim. Tanto que no dia do seu casamento, arranjado com um cara bem mais velho, ela resolveu fugir. E ela pode. Só que naquela época, você fugia, você não tinha apoio da sua família, você não tinha apoio de ninguém. Não teve muita história. Ela perdeu uma bichita. Aí ela tá trabalhando, ela fica muito boa naquilo que ela tá trabalhando. E ela vai se aprimorando, até que a cafetã, dona de onde ela trabalhava, falece. E ela vira a dona de tudo aquilo. Bom, ela tá ali, trabalhando todo o seu trabalho diário com todo mundo. E ela conhece o Charles. Ela conhece o Charles e não é só um trabalho. Ele se apaixona. Só que ela é um homem casado, que tá ali pra satisfazer os seus desejos. Bom, eles se apaixonam e ele começa a escrever poesias pra ela. Quentes, né, gente? Não é só poesia. Elas poesias românticas e quentes. Um dia ele tá voltando pra casa e aquelas poesias acabam caindo do carro lá que ele estava e acabam voando pela cidade. Até que as pessoas começam a ler pelas coesias e começam a achar interessante. E você chega na mão da mulher dele. A mulher dele fala, nossa, porque eu queria um homem assim? Pois é, mal sabia ela. Aí eles estão vivendo aquele romance. A gente todo dia ir lá, às tardes, às noites, ela não quer mais que ele para pra ela. Só que o cara com quem ela não casou, não se conforma a dito daquilo. E ele arruma pra a próxima pessoa, porque o próximo trabalho dela vai ser o pai dela. Mas o pai dela não sabe e ela também não. Bom, a história continua assim. Vocês vão ter que ler, gente. Vocês vão ter que ler. Vocês vão ganhar o livro.